Fala galera! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz aí com a minha extensão pra dar mais uma segurança quando eu tô utilizando as ferramentas aí com a extensão e quando também eu tô cortando a grama. Pode acontecer de cortar o fio e acontecer algum acidente aí. Às vezes a tomada que a gente tá utilizando não tem esse sistema de proteção. Eu quero convidar você que não é inscrito ainda, se inscreva no botãozinho aqui embaixo. Ajuda a gente aí a continuar esse trabalho e tá podendo postar cada vez vídeos melhores. Deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, comente. Um grande abraço! Isso aqui pessoal é achado, né? Isso aqui você ganha em qualquer lugar, esse carretel. Isso aqui é de fio, de corda, de linha. Isso aqui pode ser também de fio de roçadeira. Então esse aqui era no fio de roçadeira, né? Que eu ganhei. Só jogar fora. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.